Esperar, sentir, ver a vida com paixão Ousar, sorrir, ser o mundo em rotação A voz do amor vem da noite sussurrar Tão leve o tom, corre o tempo devagar Sem medos, receios, barbaros, segredos Na troca de um só olhar Fica sempre algo mais, quando as almas são iguais Querem-se encontrar Fica sempre algo mais, quando as almas são iguais Doce tentação A cantar é dar as adorções Podes ser a lua do céu É bom saber, porque podes ir tarde Para ver os planos de Deus Até ao paraíso Fica sempre algo mais, quando as almas são iguais Querem-se encontrar Fica sempre algo mais, quando as almas são iguais Doce tentação Aqui no paraíso Fica sempre algo mais, quando as almas são iguais Doce tentação Aqui no paraíso Fica sempre algo mais, quando as almas são iguais Doce tentação Aqui no paraíso Fica sempre tipo Fica sempre o momento Fica sempre algo mais, quando as almas são iguais